Fala galera, e tudo beleza? Espero que sim, e aqui é o Lulhocker trazendo pra vocês uma nova série, dessa vez Hotline Miami, galera. Um game indie, eu acho que é do ano passado ou do retrasado, se eu me lembro bem, mas é um game muito foda que eu gosto muito. E galera, a tradução do game é o seguinte, não tem como baixar ela, você faz o seguinte, você vai lá na Steam, você dá um clique invertido no seu Hotline Miami, clique em propriedades, assim você vai clicar em betas, e ali no código você vai escrever HLM, e aí vai verificar o código, depois você seleciona beta branch, e aí é só você fechar quando você iniciar o seu game, vai ter a opção, vai abrir um launcher e tal, e aí você inicia o game. Então beleza galera, vamos começar aqui, e vamos ver qual é que é, eu gosto muito desse game galera. Bom galera, aqui é um tutorial né, de como matar os cara. Beleza galera, você chega aqui, pega isso aqui, e puff, já era. Beleza, aqui você pega essa arma, eu não, eu não entendi esse negócio de botão rolagem aqui pra mirar. Ah tá. Legal, isso aqui eu nem sabia que existia. Galera, esse game aqui, ele tem vários, ele tem dois finais, ele tem um final falso e um final verdadeiro, eu vou tentar fazer o final verdadeiro, tá? Quando eu terminei a primeira vez, eu fiz um final falso, então vamos ver o que que pega aqui. Galera, vamos ver o que pega aqui. Galera, vamos ver o que pega aqui. Beleza, 3 de abril, Miami, Florida. Aqui é a nossa casinha tá galera? Aqui nosso banheirinho, pá, aqui telefone tocando, não sei se deu uma mensagem. Beleza, tem aqui uma caixa Nessa caixa E aí tem uma máscara E esse bilhete, galera É muito legal esse game Muito confuso, meu Mas eu gosto muito a violência dele Esse gráfico pixelado Eu acho tudo isso muito legal E a proposta É um game foda Aqui, com o tempo a gente vai ganhando umas máscaras A máscara que interessa Pra gente é a da coruja Que a gente ainda não pegou Mas quando pegar Cada máscara Ela te dá uma ajuda de alguma forma Então se eu chegar aqui Já matar esse cara aqui Beleza Opa, tem uma ali Vigando Toma Toma Deixa eu ver se tem nada aqui Tá bom Vamos subir aqui pro próximo nível Aqui Opa Tem um cara ali Beleza Morreu Matei mais um Caralho Aqui, galera Tem que ficar esperto Porque os caras Eles te pegam pra Cristo Olha Peguei Beleza Matei Agora Tem que matar aqueles dois otários Ali Beleza Vou tentar dar um jeito Aqui Opa Matei Beleza O outro vai descer aqui A gente pega ele Toma Filha da puta Aí sobrou esse cara aqui A gente mata Pega essa mala E vaza Mal carro Beleza É A máscara de coruja Galera É porque é o seguinte Pra você terminar esse game 100% Opa Saiu uns caras Eles tinham esquecido disso Pra você terminar esse game 100% Você tem que pegar umas letrinhas Que estão escondidas Em cada fase E você só vê direito isso Essas letrinhas Com a máscara da coruja Elas ficam se mexendo E tal Ai filho da puta Viu É rapidinho Pra os caras te matar aqui Galera Se você não ficar ligeiro Você se fode mesmo Só que aqui Matar um Já matou o outro também Vai dar puta Aí ó Peguei a letra U aqui ó É o desse pontinho roxo Isso é porque eu lembrei Porque eu tentei algumas vezes Tá galera Cada fase vai ter uma letrinha dessa Então é bom ficar ligeiro Porque ela tá sempre Bem, bem, bem escondidinha Que nem essa aí tava Eu não sei se eu vou conseguir Tá galera Só lembrando Mas eu tô tentando O lixo aqui Beleza Uma Indigroids aqui Beleza, acho que vai ter que matar Uma Indigroids Já era Toma Pra nem encher meu saco Seu filho da puta Será que aqui nessa fase Acho que não Olha, ele deu uma agorfadinha Beleza Não sei se aqui tem Nessa fase Tem letra escondida Galera Não faço a mínima ideia Acho que aqui não Acho que aqui não é uma fase em si Então De qualquer forma Vamos ficar atento Acho que não Achei que não tem Osadia Aqui te dá a sua pontuação É um jogo legal galera E a história dele é bem bacana Também Bem menos Nossa Ó, uma nova máscara Rasmus Vou colar aqui No mercado Opa, muito obrigado De graça Quem não gosta De você aí Não dá pra falar com ninguém Eu não sei se aqui Também tem letra Eu acho que são só Nas fases Que a gente comete Os assassinaços Galera Beleza Uma nova fase Toda fase Você inicia Você vem aqui E não telefone Beleza Então vambora Galera Cai fora Dica Preste atenção Os detalhes Ó Richard Normal A da coruja Bom em desvendar segredos Essa é a máscara importante Pra vocês Descobrirem Onde que tem Letrinhas Galera Vamos ligeiro aqui Opa Beleza Vamos ligeiro aqui O meu game Ficou meio lento Não faço ideia Do porquê Mas beleza Fazer o que Esse aqui Não, não é Esse aqui ali Talvez pudesse ser Opa O cara aqui Ô Filha da puta Não deu Não deu Galera Não deu Certo Beleza Vamos tentar Pegar o cara Ali Vamos subir Aqui A gente Dá um Box Na orelha dele Vai Filha Da puta Olha A letrinha Aqui Tá vendo Esse negócio Se balançando Aqui É por causa Da máscara Você chega Aqui Pronto T Pegou A letrinha Da fase Já Ali tem um cara Com uma metralhadora Então tem que ficar ligeiro Quando a gente passar Aqui a gente Empurra a porta De cima dele Desce a pancada É bom sempre A gente fazer As coisas Sem usar Procurar usar O mínimo possível De arma de fogo Galera Porque Ganha mais ponto Tá certo Ó O cara entrou aqui Não viu que tem um cadáver Ali ainda Não sei como Beleza Pra cá Talvez ele passe Pra cá de novo Vamos ver Passar A gente Puf Dá uma palada Na areia dele Vem pra cá Vem Vem aqui Desgraçado Caralho Não vai vir aqui É Vou ter que usar Arma de fogo Mesmo Galera Beleza Matamos Vem aqui Já era Mais um Opa Uia Vé Quase Acabou a bala Ainda Vou pegar aqui A doze Desse cara O meu Mouse Tá meio ruim Galera De apertar Então é por isso Que Tá dando ruim Aqui Beleza Capítulo completo Você fazendo isso Você ganha menos ponto É claro Se você for mais discreto Possível Você consegue fazer Sendo mais discreto Então você ganha mais ponto E ganha mais rank Beleza Beleza Tony Dos sucrilhos Beleza São os caras Que comendo macarrão Pizza É pizza Não é macarrão Beleza Todo mundo Já começou A me dar as coisas De graça Aqui Quem não quer Quem não gosta Beleza 16 de abril Caixa de pizza Os lixo Vão ficando Beleza Beleza Você perde mais uma mensagem Esquisita Vambora Esse jogo é muito Foda Galera No começo A gente acha Que vai ficar só nisso Galera Só que ele vai tomando Proporções absurdas Ó Esse aqui do Tony É punhos de fúria Mas a gente vai continuar Usando a coruja Galera O que a gente quer Aqui é a coruja Beleza Ai meu Deus É Se você quebrar o vidro A galera vai ouvir Galera Então Tem que ficar ligeiro Beleza Pega essa arma aqui Mira no rapazolo Deu pra pegar ele Sem Sem fazer barulho Mira nesse rapaz aqui Vamos ver o que tem por aqui Espera descer um pouquinho pra cá Beleza Conseguindo pegar Sem ninguém saber Bom pra você também E vamos pegar esse aqui Mirar nesse rapaz aqui Ó De boa Vamos dar uma olhada por aqui Se a gente não vê Nenhuma letrinha Galera Se movendo Pra não ficar pra trás Né Bom E agora nada Deixa eu ver no banheiro aqui Tem que ficar de olho Galera Porque mesmo com a máscara Elas Elas são Difíciles de se encontrar Elas vão estar se mexendo E tal Mas ainda vai ficando Cada fase que passa Mais difícil Ó Se para Pode ser esse negócio Azul em cima do fogão Aqui Mas eu não sei Vou pegar esse cara aqui Beleza Tem alguém aqui Não tem Então vamos descer Ah não Isso é uma panela de água Caralho Não sabia que dava pra fazer isso não Beleza Mas caga nesse cidadão aqui Sai Caralho Como isso Vé Ai caralho Nossa Como Vé Como 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 Algumas coisas São inexplicáveis Galera Vou pegar esse cara aqui Sai viado Nossa Quase Quase me fudei Nossa Ali embaixo Tá encabuloso Negócio Vou pegar essa faquinha Porque a faquinha É o bicho Nossa Tem um cara ali Vou mirar nele Nossa O cara aqui é Pro No bagulho Ai caralho Peguei uma arma silenciosa Galera E peguei o cara De escudo humano Aqui Então vamos embora Pera aí Calma aí Ó Tá ali a letrinha Dentro do banheiro Então pra ir lá A gente vai ter que vir aqui Vai ter que dar Opa Dá pra vir por aqui Não Tem que dar a volta Por aqui Caralho Olha o mole Que eu dei Véi Matei Beleza Tem dois aqui Galera Se eu morrer aqui Fudeu Vai voltar tudo Nossa Que foda Beleza Conseguimos Nossa Eu mexi nesse cara aqui Nem sabia que dava Peguei alguma coisa dele E aqui é a letrinha Então dá pra interagir Galera Com mais coisas Do que Eu imaginava Eu pensei que era só Com as letrinhas Tem alguma coisa ali embaixo Não sei como que pega Tá vendo Se mexendo aqui Bem aqui Não sei Beleza Mas já pegamos a letrinha E mexemos com esse cara aí Não sei o que a gente pegou dele Ah era uma arma Beleza Então vamos dar o fora daqui Galera Sai pra cá Sai pra cá Sai pra cá Sai pra cá Vamos quebrar Essa janelinha aqui Só pra De zoeira né Vamos sair fora Bom Esse jogo é muito legal Galera É bem legal mesmo Muito foda Nova arma desbloqueada Tranquilo Ó Bem menos Vai Albrei Mais uma máscara E Earl Ah tá Era uma máscara Que tava na cabeça do cara Lá a gente pegou Desbloqueava mais uma A espada samurai Legal Que dá aqui Coloca esse cara aqui Pois é né Obrigado meu amigo Obrigado Mais filme então pra nossa goma Vamos vazar Dia 25 de abril Mas Pois é galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Tá certo Eu fiz pra apresentar o game pra vocês E ver o que vocês acham De continuar com a série dele no canal Eu gosto muito Eu particularmente Acho a história dele bem legal É um jogo rapidinho Então acho que dá pra fazer Mas me digam aí O que vocês acham galera E bom Se você gostou Clique em gostei Se você gostou mesmo Clique em favorito Se não gostou Foda-se Clique no gostei É o seu direito Já vamos aproveitar que o jogo é de violência Vamos usar de violência também E se gostou muito mesmo Ainda não está no canal Galera Se inscreva aí Seja muito bem-vindo Porque aqui é tudo nosso Então beleza Meu Meu Então valeu galera Falou E até mais E até mais E até mais